Olá meus amores bom dia bom domingo para todo mundo tá para mim também né lógico apesar de estar cheio de serviço porque ontem eu não fiz só dejeitei o cabelo comecei a tratar do meu olho de peixe lá tá olhando né quando um semedinho e não fiz mais nada agora eu vou lavar tudo hoje eu vou passar o dia limpando casa gente mas antes de começar o dia de começar limpar a casa eu não quero parar mais eu vou pedir para vocês deixar um like no meu canal no meu é não deixar um like no meu vídeo se inscrever quem não foi inscrito gente vou falar para vocês também que as minhas horas de mil e pouco foram para 400 horas e eu não consigo saber o motivo não sei como pode cair horas conquistadas já né do YouTube se alguém souber e puder me explicar vou ficar muito feliz tá porque realmente tava um mês atrás tava mil e cinquenta e duas horas eu preciso de quatro mil horas né para monetizar e agora tá com 400 todo dia tá caindo 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 mesmo mesmo assim eu vou continuar gravando meus vídeos porque eu gosto é uma coisa que me deixa feliz e estamos aí né mas gente eu já me falar deixa bem claro uma coisa que hoje eu vim um papo reto desculpa gente com a dona azélia que de dona para mim ela não tem nada ela é zélia gente azélia né vamos lá no canal dela é dona azélia mas ela não é donas ela é zélia por que gente ela tem 69 anos 69 anos hoje em dia é uma mulher nova antigamente a gente nem estaria mais aqui nem eu nem ela nem ninguém essas que tá aqui hoje com essa idade de 60 anos não estaríamos mais o que dá e o tempo de vida das mulheres do do povo né era muito bem mas era curto 40 anos já era ancião e olha meu filho tem 40 anos eu acho que ele é um jovem lindo eu tenho 60 anos gente também não preciso me sentir jogada no lixo não e nem ficar me tratando de velha se quiser me tratar de velha pode tratar mas eu não vou pegar isso pra mim porque eu faço tudo de uma pessoa normal que um jovem faz ou melhor eu acho que faço até mais e a dona azélia também que ela tá numa plataforma ela está isso é uma coisa né ou é dos esse youtube essas coisas aqui nem é da minha geração e nem é da geração dona azélia é dos jovens agora e a gente que tá aqui é porque a gente tem capacidade então não estaria estaria lá fazendo chuleando as meias né do dos filhos do marido mas não gente hoje em dia a gente quer a gente participa assim de tudo sendo um tri com 50 60 70 anos 75 não importa importa é a cabeça da gente e eu tô tão cansada de ouvir essas ofensas nojenta de pessoas que não tem o que fazer que não tem conteúdo né que não precisa não consegue e aí vai chamar ela de velha velhinha gente para de ser ridículos se ela é velha eu sou eu sou também uma velha eu tenho 60 eu fiz 60 anos de 19 de agosto então quando chega agosto agora eu já vou para 61 como eu vou falar com uma mulher de 69 anos é velha eu também já tô um traco então mas eu não quero me considerar isso porque eu trabalho dirijo eu faço as minhas coisas eu brinco com os meus netos eu sou uma pessoa comum gente claro que a gente não vai ter a mesma disposição não né lógico que não lógico eu não vou querer trabalhar numa loja de calçados e tem que subir a escada correndo porque eu também uso óculos não e vou enxergar direito vou cair de cabeça lá e vou morrer lógico nem as firmas vão pegar uma mulher da minha idade nem da idade da dona zélia isso é há muitos anos não é hoje não gente claro a gente tem que se pôr no lugar da gente eu e ela se põe no lugar dela o que é que ela tá fazendo porque tanto chamaram de velha pessoas pessoas de 61 anos né de 50 e poucos anos chama fala que ela é idosa sei lá o que todas nós 60 anos a gente é idosa eu adoro eu já vivi bastante gente vivi meu filho tem 40 anos então vivi bastante graças a deus e agora eu tô me dedicando aqui no canal embora não tá tanto é como eu disse para vocês tem minhas horas estão caindo não estou em sem motivo espero que voltem a subir se deus quiser mas mesmo assim eu tô aqui porque eu não vou morrer por causa de horas eu quero estar participando enquanto eu estou viva e mesma coisa eu tô me direcionando a dona zélia que ela é uma mulher nova 69 anos não é velha não dona zélia manda essas pessoas para pqp porque eu não quero falar palavrão é muito chato estou cansado tanto palavrão gente só vim pra falar isso mesmo dona zélia que eu vi tô vendo tanto a gente atacando essa mulher sabe e pegando assim num ponto que não é o ponto fraco dela não velha que velha gente velha lixo velha traco nem acho que nem isso existe mais gente porque a gente vai reciclando tudo né eu principalmente adoro reciclar uma coisa uma garrafa um uma coisa eu adoro faço trabalho sou artesã também né embora hoje eu não estou trabalhando de artesanato por enquanto trabalhando fora gente olha só trabalhando na casa de uma pessoa de uma família como eu sou velha como é que eu consigo chegar até lá fazer todo o meu trabalho fazer almoço para casa ficar com a minha amiga lá se eu fosse tão velha assim eu não estaria conseguindo dona zélia ela está doente está sem recuperação doente não está se recuperando de uma diabetes que é uma doença muito grave que a minha mãe teve minha mãe era jovem quando teve minha mãe era jovem e muito bonita mesmo não preciso mentir gente minha mãe com 40 e poucos anos ela descobriu essa diabetes ela era uma mulher gorda não gorda mulherão né que nós nem puxamos a gente é baixinha e ela era grandona mulherona cabelão 40 e poucos anos é jovem demais gente é do meu filho hoje e ela descobriu essa diabetes ela foi emagrecendo 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 sabe e de lá para cá minha mãe não teve mais saúde nenhuma e aí sim triste né aí com a minha idade que eu tenho hoje com 60 anos nem tinha completado vamos ser sincero 60 anos ela foi embora ela infartou devido a diabetes que subia muito emocional né chegava a 600 baixar para 400 ela vai ficar internada e não era fácil gente era muito difícil o que a gente passou né com a minha mãe porque ninguém quer ver a mãe da gente sofrendo lógico que não agora a gente vem para falar da dona zélia que sim ela está em recuperação sim e se ela não tiver paz ela não vai conseguir se curar e vamos falar para ela sair da plataforma lógico que não a plataforma é livre ela tá aqui tem que continuar assim e vencer se deus quiser eu fiz um vídeo para ela um tempo atrás aí depois quando eu vi umas conversas até fiz um comentário que nossa eu não imaginava que ela tinha essa filha que ela é tão bonita que fala tão bem né que fala bem mesmo essa moça aí é uma moça inteligente que a filha dela eu não imaginava porque você tá muito caída sabe muito deixando-se cair levante esse astral dá um corte no seu cabelo você mesmo corta ou manda a menina aí cortar tá aqui ó a velha faz isso ó eu mesmo cortei ontem não tem luxo não mas toma cortadinho não precisa ficar aquele cabelão que deixa a pessoa até mais caída né fica mais desgostosa ainda então dá um tratinho cabelo um cortezinho né não precisa ser muito não igual o meu tá ótimo esse aqui é cabelo de velha mesmo né como vocês falam né mas se você for na rua e tá cheio de jovens cabelo desse jeito aqui viu vai cortar de qualquer jeito eu cortei ontem aqui em casa isso e gente é muito ofensivo para mim também sabe eu tenho uma neta de um ano e oito meses e a melhor amiga da minha neta ela tem oito anos olha só gente eu posso provar para vocês posso por o vídeo delas aqui se vocês quiserem tá que a melhor amiga da Isabela tem tem oito anos ou nove eu não sei e Isabela tem um ano e teaches com eles elas se entendem perfeitamente porque elas são da mesma geração elas brincam a amiga pega ela no colo porque ela é um bebê né só que ela é muito comunicativa ela fala muito ela anda ela dança balé a Isabela é assim toda cheia de coisas mas agora então vou falar aqui a amiguinha dela é velha é uma velha, porque tem nove anos de diferença, nove anos de diferença da outra, gente, tá muito ofensivo isso aí pra dona Zélia, tá? Eu tô me sentindo assim, omissa e covarde, não tá querendo me meter, não estou me metendo, só estou falando, estou falando diretamente com a dona Zélia e com essa moça aí, que é a filha dela, que é uma moça que a gente vê que tem uma cultura, né, que sabe falar, sabe se expressar sim, e não deixe mesmo, moço, que ninguém faça isso com a sua mãe, porque sua mãe não é uma velha, sua mãe está se tratando de um problema gravíssimo, e mesmo assim ela não deixa a peteca cair, ela tá em pé, e se fosse outra mulher, estaria na cama, deitada, pedindo água, traz água pra mim, se arrastando, não, ela tá todo dia na plataforma, e faz muito bem, aqui é o seu lugar mesmo, tá, Zélia, porque eu também tenho 60 anos, então nós duas temos a mesma idade, e eu não vou deixar que ninguém me derrube, me chamando do que quiser, mas me chamar de velha, gente, não vai me abalar, de jeito nenhum, porque eu sou uma velha bem moderna, tô, ó, pouco me lixando pra quem fala que eu sou velha, aqui em casa, quem me chama de velha, é o meu neto, mas ele pode, porque ele é meu neto, então ele fala, minha velha, minha querida velha, é carinho, meu filho não fala, meu marido às vezes fala, mas aí eu já falo, você também é horroroso, velho, a gente brinca assim, né, não é briga, e assim vai indo, agora outras pessoas me chamam de velha, eu vou ficar quieta, me poupe, gente, para com isso, que velha, para, Zélia, você não é velha, não, você é uma mulher bonita, a gente tá vendo que você tá abatida devido à sua diabetes, e outra coisa que eu vou falar pra todo mundo, gente, eu tô falando mesmo, não tem papo nessa língua também não, tá, gente, pra quem eu estou falando, eu não vou citar o nome, mas já vai saber que é o recado pra vocês, que sabe perfeitamente quem tá mexendo com a Zélia. Gente, os dentes, né, da pessoa, olha, eu tenho todos os meus dentes, graças a Deus, é graças a Deus, sabe por quê, gente? Porque eu tive a sorte de chegar aos 60 anos com todos os meus dentes perfeitos, claro, eu vou diretamente, direto, direto, o dentista, faço limpeza, porque eu fumo, então eu faço limpeza, se tiver alguma coisinha, ele já arruma, mas graças a Deus, meus dentes são bem fortes, mas isso não é pra me glorificar, não, porque eu tenho uma irmã, chama Ebe, ela é, eu acho que ela deve ter uns 69 anos também, idade da Zélia, e essa, minha irmã, é uma mulher muito vaidosa, demais, 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 e sempre, ela cuidou muito bem dos dentes dela, muito, muito bem mesmo, não deixava de ir no meu dentista, sempre fazendo limpeza e cuidando, e muito feliz com os dentes, porque realmente é gostoso a gente ter os dentes da gente, né, poder fazer o que quiser, poder mastigar bastante, né, é ótimo, graças a Deus, mas só que não pode se glorificar, não, de quem tem os dentes, porque essa minha irmã, ela era feliz com os dentes dela, lógico, e ela sempre ficava assim, eu achava que ela era um pouco assim, antipática, por isso, né, por ela já estar com 60 e poucos anos e ter todos os dentes dela, né, acho que é família disso aí, ter os dentes fortes. Só que um belo dia, gente, infelizmente, ela deu um problema na gengibre dela, uma doença que deu, porque eu não sei dizer o que que é, e os dentes da minha irmã, inteiros, sem cárie, foram caindo um a um, e isso é verdade, ela é minha irmã, por isso eu tô falando. Gente, isso aí é um negócio de sem brinde, isso aí é coisa nojenta de ficar falando, sabe por quê? Hoje em dia existe um implante, foi o que ela correu e fez, minha irmã fez implante em todo, todinha as arcadas e tal, a gente acabou de tirar, que tava todos prejudicados por essa doença que deu na gengibre, não foi carne, não foi descuido, não foi nada, deu uma doença, os dentes, dava dó de ver, aqueles dentes bonitos que ela tinha bem tratado, eles amoleceram e saiu tudo. Hoje ela tá com implante, por quê, gente? Porque as filhas dela têm condições financeiras pra pagar o implante, que não é barato, deve ser na faixa de 30, 40 mil, eu não sei, pra toda boca, né, toda a arcada dentária que ela fez, é caro. Só que ela tem uma filha que tá morando lá na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, a outra filha é formada também, a outra, são três filhas, e elas ajudam muito a mãe. Só por isso a minha irmã conseguiu fazer esses dentes, né, tudo, e tá perfeito. Gente, eu vou contar mais uma coisa pra vocês. A minha irmã, essa minha irmã, né, se ela tiver me vendo, ela vai ficar, ela não vai ficar triste porque eu não tô mentindo e não tô ofendendo ela, eu acho ela, ó, maravilhosa, eu acho ela, ela é meu, ela é um exemplo. Ela tem também, é 69 anos, essa minha irmã, e o esposo dela, no mínimo, no máximo que ele deve ter, é uns 37. E olha que tão juntos já faz tempo, gente, e eles são bem resolvidos, eles moram num sítio onde eles são felizes, não tem nada de ficar dando chifre, ele, né, dando chifre nela. Ele escolheu ela, é livre-arbítrio, né, quantas moças tem ele, mas ele escolheu ela, que tem, na época ela tinha uns 64, por aí, porque já faz tempo que eles tão juntos. E ela vai chamar ela de velha pra ver o que que ela fala, ela manda pra aquele lugar, porque ela não se sente isso, e ela não é. O meu irmão tem 71 anos, o mais velho. Esse também é outro, que tem uma cabeça de moleque, gente. E olha, que ele ainda toma uns gorãozinhos, né, e sai dirigindo, aí sim é o perigo. Mas não é por causa dele estar com 71 anos, não, é porque ele faz isso mesmo, já vai ser proibido ele ficar dirigindo assim, que é um perigo. Se acontecer com isso com ele, a gente vai sentir muito, mas se acontecer com outra pessoa, aí não tem jeito tão pra evitar isso, vai ser barrado, né, já foi, né, gente, já foi barrado o negócio de carro pra ele, porque às vezes ele passa um pouquinho dos limites, de, ah, cerveja, sei lá, o que que ele toma que não me interessa. Mas se vocês olharem a pele do seu meu irmão, que tem 71 anos, é uma pele firme, ele não tem uma ruga, a única coisa que ele tem são os cabelos todos brancos, né, lógico, ele vai ficar pintando o cabelo. Ele não gosta, então ele tem os cabelos brancos, e o resto, você não diz que ele tem essa idade, 71 anos. Ele é do dia 30 de agosto, é o mais velho do meu pai. Então, gente, agora como vai chamar uma mulher de 69 anos, de velha, de idosa, de não sei o que lá, que te respeita que você vai ser idosa? Gente, ah, vai pra merda. Agora, todo meu coração, vão pra merda. Porque se eu chegar agora, eu, Eliette, tá, que tenho 60 anos, eu fiz isso, já tô indo pro 61, né, gente? Não vou parar o resto da vida em 60. Agosto, agora, não sei nem quanto tempo falta, eu vou fazer 61. Muito feliz, já fiz tanta coisa nessa vida, gente. Já criei meu filho, que é o meu filho único, né? Já fiz coisas, nossa, já trabalhei pra caramba, gente. E continuo trabalhando ainda hoje, com 60 anos. Se eu sou tão velha, se eu sou um lixo, eu não ia trabalhar. Já, eu vou de manhã, só volta tarde. Ainda olho o meu neto, se precisar, eu faço mais coisa. Hoje, eu vou passar o dia aqui dando uma faxina na minha casa. E amanhã cedo, eu estou lá no meu trabalho. E eu sei que a dona Zé, ela só não está fazendo isso, devido ao problema da diabetes, que é gravíssimo. E ela não deve ficar passando todos esses aborrecimentos, porque pode ficar emocional dela. Pode fazer com que a diabetes suba. E se acontecer alguma coisa com ela, ninguém que vai ver aqui na plataforma, aqui na frente das câmeras, ofendê-la, gritar, falando que ela é velha, falando um monte de besteira, gente ridícula, não vão fazer nada. Não vão nem querer saber. Quem vai ficar sofrendo é os filhos, os netos, que gostam dela, né? Gente, aqui é uma plataforma. Vamos parar com essa palhaçada de ficar ofendendo os outros, chamando as pessoas de velho, porque aqui eu estou vendo só velha arada, só velha arada. Só que como eu vou citar o nome de uma pessoa aqui, não sei se eu posso, mas ele já tem também 60 anos, mas ele não se deixa. É o Mr. Zen. Parabéns de verdade pra ele. Ele tem 60 anos, eu acho, mas ele é um jovem, porque ele viaja, ele não deixa nada acontecer, só porque ele está com saúde, gente, graças a Deus. E eu também. Se Deus o livre, que o meu pai e minha mãe eram diabéticos, eu não procuro nem saber, mas se Deus o livre acontecer, o meu corpo vai dar sintomas, eu vou emagrecer, não vai ser fácil. Eu acho que eu não vou ter essa força que a dona Zélia tem, de estar forte, desculpa, gente, perdão, de estar forte assim, e ainda tentando se defender desses lobos horrorosos, mulherada feia do caramba, gente, para, vai. Nossa, que coisa chata de ficar chamando a mulher de velha, 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 é todo mundo aqui que eu estou vendo. Acho que é a única nova, nova é a que eu conheço, né, o resto eu nem conheço. É a Sarah Kelly, né, que tem lá o canal dela, é menina ainda, tem os filhinhos pequenininhos, mas eu também já fui moça, já fui jovem, já tive o meu filhinho pequenininho, já casei jovem. O tempo passa, graças a Deus, hoje estou com 60 anos e estou bem resolvida com a minha idade. E a dona Zélia também é muito bem resolvida. Agora esse negócio fica achando que ela é uma velhinha, coitadinha, não sei o quê. Não, gente, para com isso, vocês estão sendo extremamente grosseiras, muito chatas com essas palavras. Porque eu fico pensando, gente, eu não me importo, pode me chamar de velha, de vó, do que quiser, eu não me importo, que eu sou mesmo. Se eu tenho um filho de 40 anos, jovem eu não posso ser, né, gente? Mas não tem que ficar jogando na minha cara toda hora, que eu sou velha, que eu não deveria estar aqui na plataforma, que eu deveria estar rezando. Gente, vão pra merda de novo, tá? Todas vocês que são umas coroas, feia pra caramba, feia mesmo, falem a verdade. Se eu sou feia, eu tenho espelho na minha casa, eu sei. Não sou bonita mesmo, porque eu já vivi a minha beleza, na minha juventude, e vivi muito bem, graças a Deus. Hoje, sim, sou uma senhora de 60 anos, mas não admito que fiquem me ofendendo, porque eu tenho boca pra me defender. Dona Zélia também tem, ela se defende. E eu sou aqui hoje, porque eu não suporto mais ouvir isso. E ela fica lá tentando explicar que a idade dela com as outras, ela é muito pouca diferença. Uma tem 61 anos, é uma senhora velha, velha, e ela tem 69. Que diferença é essa? Já dei o exemplo da minha neta, que tem um ano e oito meses, e amiguinha tem oito anos. Quando elas crescerem, qual diferença que vai ter? Não vai existir diferença nenhuma nessas idades. Gente, então eu parei o meu trabalho, eu não comecei meu trabalho ainda, eu vou começar agora. Depois eu gravar esse vídeo aqui, eu vou começar. Vou dar uma boa limpada na minha casa, porque amanhã eu vou trabalhar, a velha vai trabalhar, né, gente? Que 60 anos é velha, é. Porque quando eu chego, vou ser sincera, na lotérica, no correio, no mercado, no supermercado, eu corro pra pegar a fila dos idosos. Eu não sou boba nem nada, é meu direito adquirido. Direito adquirido, que a dona Zélia também tem, essa de 61 também tem, a outra ela não sei se tem, essa eu não sei se tem 60 anos, mas seja quem for, que está falando que ela é velha, que ela é isso, que ela é aquilo, duas dentes dela, eu acabei de falar da minha irmã, que cuidou a vida inteira, e caiu em todos os dentes, assim, em questão de um mês, ela ficou sem nada, que deu um problema na gengibre dela, todinha, não foram nos dentes, o problema foi na gengibre, caiu tudo, ela só conseguiu pôr esses implantes, porque as filhas, né, tem condições financeiras boas, senão ela ia ter que pôr uma prótese e ficar quieta, só que hoje em dia também, tem próteses que são fixadas, né, não fica soltando na boca, como a minha mãe tinha, e coitada, ela não tirava, porque ela era vaidosa, né, mas ela, ela era assim, até meio solta, é que ela já faz mais de, eu não sei quantos anos, minha mãe faleceu, gente, 20 anos, se fosse hoje, eu talvez, né, essa experiência de senhora que eu tenho hoje, gente, nossa, eu tenho muita experiência, como a dona Zélia também tem, a Zélia, né, tem experiência demais, isso não é velhice, isso é experiência de vida, a nós somos sobreviventes, gente, que antigamente, quando eu era criança, né, uma pessoa de 40 anos, pra mim, nossa, era velho, era velho, meu Deus do céu, eu já ia, eu nem sei o que que era pra mim, era um ancião, mas hoje, eu tenho 60 anos, gente, o meu filho tem 40, como é que eu vou falar que meu filho é velho, ele é um rapaz bonito, jovem, tem os filhos dele, a esposa também, com 40 anos, muito linda, toda cheia de vida, igual a mim, que não tô caída com os pulos, tanto não, porque eu tô com saúde, em nome de Jesus, porque se eu tiver essa doença de diabetes, eu não sei se eu vou conseguir dar a volta por cima, como a Zélia está dando, eu sou fraca, gente, eu falo muito, mas o meu emocional é pequenininho, eu sou fraquinha, eu não tenho emocional bom, não, e eu vi tudo que ela fala, que ela passou no hospital, tudo isso eu vi, a minha mãe passando, e minha mãe não tinha 60 anos não, viu, ela era nova, quando começou essa doença nela, ela foi embora com 60 anos, 60, tá, gente, e aí sim, que eu já tava com 40, 42 anos, quando minha mãe faleceu, daí sim que eu fui ver, que eu tava sozinha, né, infelizmente, tenho marido, tenho filho, agora piorou, que agora meu pai também foi, meu pai, gente, com 80 e poucos anos, e com câncer, ele dirigia, ele não admitia que ninguém dirigisse pra ele, ele mesmo dirigia o carro dele, ele só parou quando não teve mais jeito dele ficar em pé, gente, se vocês então não estão acreditando em mim, podem fazer a investigação, que vocês viram falando que vai mandar não sei quem pra investigar, vai não sei o que lá, porque a minha vida aqui é o livro aberto, não tem por que mentir, gente, como eu disse pra vocês, eu ainda nem sou monetizada, não preciso ficar com essa loucura, é que eu tô me sentindo covarde, sabe, de tá vendo tanta agressividade pro lado da dona Zélia, né, da Zélia, e eu me calando, eu não sou de me calar, eu não sou, na minha vida particular aqui, eu não sou de me calar, se alguém ofender o meu irmão, o meu vizinho, e de uma pessoa que eu gosto, eu vou, eu vou pra cima também, tá, eu compro a briga, só não quero comprar a briga aqui na plataforma, porque eu não quero, não se tem nomes, nada, só quero deixar bem claro que a gente tá aqui, a gente tá vendo tudo isso, toda essa palhaçada que tá acontecendo, e a dona Zélia tá sendo muito malhada, feito o Judas, Judas de, que hoje em dia acho que nem tem mais, na minha cabeça, é a tradição de Páscoa, né, eu, se ano eu não fiz não, mas teve um ano que eu fiz um Judas, pro meu neto, levar lá pra casa dele, lá pro condomínio, e as crianças malhavam, era assim, quando eu era criança, tinha o Judas, pra todo mundo malhar, 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 era um boneco de pano, né, e a gente recebia pra isso, recebia balas, doces, mas a Zélia não é isso, é uma mulher, uma mulher bonita, eu tava bem observando a pele dela ontem, é uma pele firme, não é uma pele toda enrugada, e nem se fosse, gente, para com essa palhaçada, de ficar xingando toda hora essa mulher, e falando que ela é idosa, que ela é idosa, eu também sou idosa, gente, e daí, o que que tem a ver, que é que eu fico a vida inteira com 20 anos, nem eu queria, porque quando eu tinha 20 anos, minha vida tava sendo um inferno, um inferno desgraçado mesmo, tá, porque com 13, 12 anos, minha mãe foi embora, deixou a gente com meu pai, meu pai fez o que pôde, né, mas nós passamos momentos muito difíceis, então, eu vou falar a verdade, quando eu tinha 13, 14, 15, 16, 17, 18, eu me casei com 18, foi uma, gente, não foi bom, essa vida que eu vivo hoje, com 60 anos, sim, é uma vida maravilhosa, de glórias, graças a Deus, eu tenho um Deus aqui, que me protege, graças a Deus, os anjos do Senhor, ficam acampados, bem na minha porta, do meu portão, ninguém passa aqui não, que nem parece que eu falo, é o mal, não penetra aqui na minha casa não, porque Deus não permite, e há de ficar em sua casa também, não é, todos os anjos do Senhor, acampados em sua porta, para que nenhuma dessas loucas, loucas e lobas, te ataquem de novo, porque você não merece isso, você não é nada disso, não tire isso da tua cabeça, levanta a cabeça, e se quiser, dá um portinho no cabelo, dá um portinho no cabelo, sim, que vai ficar mais, um pouco mais, alivia um pouco, né, eu estava também com o cabelo aqui, já falei na rua, dá uma cortadinha, para dar uma aliviada, dá um corte nesse cabelo aí, os dentes, espere, não tem pressa, ninguém tem nada a ver com isso, ninguém sabe o porquê, que aconteceu de perder os dentes, mas uma pessoa também, meu irmão, que faleceu ano passado, com 61 anos, aqui em casa, é tudo escadinha, minha mãe teve um atrás do outro, então, esse meu irmão, com 61 anos, ele faleceu, ele desde jovem, ele era tão lindo, lindo, olho verde, mas os dentes dele eram fracos, ele perdeu os dentes jovens, 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 e ele usava a prótese, a dentadura, em cima e embaixo, ninguém nem sabia que era isso, se era dentadura ou não, tem outras, gente, isso é muito nojento, o que vocês estão fazendo, sabe, não tem o que fazer, não faça, gente, para de fazer, para de fazer vídeo, para de fazer live, para de agredir, para de humilhar, para, porque se fizer isso comigo, eu não vou suportar, eu vou mandar para aquele lugar também, e vou ficar muito brava, muito brava mesmo, porque eu não mexo com ninguém, fico no meu cantinho, se eu puder fazer uma elogia, eu faço, às vezes eu faço um comentário de um canal, lá de Rainha Isabel, aí vem aquela avalanche de desaforos, para mim, mas isso aí, eu tenho que aceitar, porque eu estou indo mexer, né, com o vespeiro, aí eu levo na esportiva e dou risada, agora, não é diretamente comigo, é nos comentários, tá, agora, essas pessoas que ficam lendo até comentários, e para dos outros, para ficar enfermizando a pessoa, ah, vai para merda, de novo, vou falar para você, vai para merda, e vai para PQP, como diz a Madu, a Madu fala PQP, aí a gente já sabe que é, gente, a Madu, outro exemplo de mulher bonita, que está no canal, e já tem 65 anos, gente, ela tem a minha geração, ela é da minha geração, a gente usa óculos também, a gente tem cabelo curto, a gente vai viver até a hora que Deus quiser, e se Deus quiser, vai viver muito, porque eu tenho 60 anos, e a Zélia tem 69, a gente não pode estar aqui, falando, e ir até aconselhando, não vocês duas doidas aí, não, que são velhas também, vocês não tem que aconselhar não, vocês tem que parar com essas palhaçadas aí, de chamar a Zélia de velha, porque vocês também são velhas, velhas mesmo, se elas são, vocês são, não gosto de falar esse nome de velha, como eu já disse, velha é trato, mas é o que vocês tratam ela, como velha, como lixo, e ela não é, agora eu sei, eu não sabia que ela tinha uma filha tão bonita, daquele jeito, tão inteligente, sabe, e eu fiquei feliz assim, apesar de eu ter comentado na hora, gente, eu não imaginava, que ela tinha uma filha que, né, que quer falar tão bonito, quer não, eu me, eu fiz um comentário, errado, ela não é que ela quer, ela fala, sabe o que tá falando sim, a moça, e moça, não sei seu nome, vai em frente, toma conta aí, até sua mãe ficar bem forte, porque dá pra ver na expressão, no olhar da velha, que ela não tá totalmente, com saúde, né, tá se refazendo dessa doença, que é grave essa doença, tem que ter todo o cuidado, todo o controle, gente, não é fácil não, parem de atlamentar essa mulher, que outra, se ela pôr os dentes, quando ela puder, porque ninguém é obrigado a pôr os dentes, ela tá, a boca é dela, a idade é dela, os 69 anos, a idade dela, eu tenho 60, já que eu tô com 69, gente, vai demorar o que? O que mais que eu vou querer esperar, pra vocês passarem? Vou voltar pra trás? Eu nem quero, gente, eu nem quero, eu tô feliz, assim, eu já disse pra vocês, são os melhores anos da minha vida, porque quando eu era mais jovem, nossa, era muito trabalho, muita coisa, era muita desilusão, né, que a gente passa, ninguém chega aos 60 anos, gente, impunho de tudo, não, a gente passa por bastantes momentos difíceis, mesmo, claro que eu não vou ficar aqui expondo para vocês, que não é legal, mas eu passei por momentos terríveis na minha vida, gente, e eu tô aqui hoje, eu venci, eu fui vencendo, tudo isso, essas pedras que jogaram na minha frente, eu fui tirando, feito uma leoa, feito um bicho, tirando tudo, e tô aqui hoje, gente, feliz da minha vida, voltei a trabalhar, faz dois meses, eu tô tão feliz, tão feliz de ter voltado a trabalhar de novo, e eu tenho certeza, que assim que a Zélia, se recuperar dessa, dessa internação que ela teve, de todos os problemas que ela teve da diabetes, ela não, talvez não vá querer voltar a trabalhar, porque não tem necessidade também, né, ela vai, é, fazer os crochês dela, eu vejo tanta linha lá, gente, ela deve fazer coisas, né, retalhos, como ela for, são artesanatos, gente, tem que valorizar uma pessoa dessa, e olha, gente, se eu ficar aqui, eu vou ficar até amanhã, e não vai, não vou conseguir falar tudo o que eu quero, mas hoje o meu recado é pra você, Zélia, Zélia, levanta a cabeça, levanta a cabeça, porque velha, são essas pessoas que falam de você, eu sou velha, todas nós somos velhas, essas pessoas que estão envolvidas, nessa confusão, somos todas velhas, tá, estou do seu lado, porque eu também sou velha, e não gostaria que alguém ficasse me apontando com velha, porque eu tenho espelho em casa, e eu sei, sei o meu lugar, quando eu vejo meu filho chegando, aquele homem imenso, de 40 anos, com os filhos dele, como é que eu vou falar que eu sou menina, se aquele homem é meu filho, não tem como, gente, né, mas nem por isso eu me deixo caída, eu pinto meu cabelo, né, faço os retoques da raiz, e se eu não fizer retoque de raiz, acho que vai ficar tudo branco, eu nunca deixei, mas deve, com certeza que sim, mas eu não preciso passar por isso, porque hoje em dia, nós temos muita tecnologia, né, que nem agora, onde eu fui, eu mesma, tem um vídeo aí, gente, de ontem, que eu cortei os meus cabelos, eu mesma, sabe, nem preciso do salão, porque com a minha idade, eu já sou tão resolvida, que eu não preciso nem mostrar pra ninguém nada, achem de mim, mas me respeite, não fala não, tá, se quiser pensar, velha ridícula, velha tal, pense aí na sua cabeça, mas não vem expor aqui não, em lugar nenhum, porque eu não admito, eu tô viva, tenho vida aqui dentro, gente, hoje é esse o meu recado pra Zélia, Zélia, estamos juntas, não ponha isso na sua cabeça, porque se você é velha, eu também sou uma velha de 60 anos, e tô feliz, graças a Deus, não deixo que ninguém me trate assim, não, porque eu não sou lixo, e agora, graças a Deus, você tá se impondo, eu tô vendo, tá se impondo, tá falando, e essa moçinha, que é sua filha também, está se impondo, e tem que fazer isso mesmo, porque eu sempre defendia minha mãe, brigava o mundo pela minha mãe, nunca deixei que ninguém humilhasse, a minha mãe não, essa moça está certa, sua filha, e tem muitos amigos, eu aqui na plataforma, sim, viu Zélia, fica em paz, Deus te abençoe, e muito sucesso pra você, como eu já disse num vídeo, que eu fiz pra você, você é um dia, que não está tão longe, você vai começar a receber, o seu dinheiro da plataforma, e com esse dinheiro, você vai até poder colocar, o seu implante dentário, pode ter certeza, e se, e se, alguém, né, quiser também mandar um pix pra você, não é feio, você não está pedindo nada, é pedindo uma coisa que é necessária, você realmente precisa, eu assino embaixo, ponha mesmo o pix aí, pra você receber o dinheiro, né, que tanta gente vê, de outros lugares, de outros países, que tem mais condições, que se eu tivesse condições financeiras, eu mandaria você ir, pra fazer esse dente, chega aí, e arreganhar a boca, pra essa gente parar, de falar merda, que não sabe o que que acontece, também os outros, e fica falando, 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 gente, é isso, meu vídeo já está com 36 minutos, né, eu sei que vocês vão ter irritado comigo, mas se eu pudesse, eu ia até amanhã falando, tá, pra vocês acordarem, suas malucas, para de chamar ela de velha, porque eu também sou velha, e vocês duas são velhas também, tá bom, duas horrorosas, então é isso, gente, beijo pra todo mundo, um domingo maravilhoso, tá bom, hoje eu não vou mais voltar, eu acho, né, pra gravar nada, mas amanhã, se Deus quiser, eu tô aqui de novo, na plataforma, gravando meu vídeo, porque a velha aqui, ó, tá com poder, tá com a tocha, tá bom, e você também, Zé, acorde, para, levanta sua cabeça, mulher, levanta a cabeça, e vai lá em frente, tá indo no lugar certo, aqui é seu lugar, na plataforma, tá bom, beijos de luz, tchau, gente, até amanhã.